Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou de pé e eu juro que eu quase não consegui ficar de pé hoje. Meu despertador tocou, mano, eu falei assim, não acredito. Desliguei e voltei a dormir. Só que graças a Deus, ontem eu tinha colocado depois 5 minutos. Coloquei tipo 7,55, 8 horas. Aí eu acordei, porque eu preciso acordar mesmo. Ó, mexe preparou o ovo pra nós. Nossa, pra nós mesmo, né, mexe? Pra todo mundo da casa, porque 60, olha aqui. Obrigada, amigo. E aí 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 E aí